Olá, meus amigos que nos acompanham aqui através das nossas redes sociais aqui no nosso canal no YouTube TV Litoral Piauí. Aqui você se inscreve no nosso canal, deixa seu like, nos acompanha sempre levando a verdade no Eicrua, doa a quem doer. Tem também na página do nosso Facebook TV Litoral Piauí, para que você possa curtir as nossas matérias, compartilhar e também lá no nosso Instagram, as notícias do país, do estado, da nossa cidade e também da nossa região. Quero aqui parabenizar ao secretário de Finanças do município de Luiz Correia pela entrevista concedida à rádio Igarassu, onde falou dos assuntos de Luiz Correia. Só pode falar dos assuntos quem tem conhecimento, quem está lá dentro e expor para a comunidade. Foi uma entrevista bem proveitosa. Mas hoje aqui no nosso canal do YouTube eu quero falar sobre a 40ª Expoapa, que mesmo antes de começar a Expoapa já está dando confusão. Mas até agora, eu não sei se os vereadores estão sabendo, até agora tudo tranquilo, tudo na maior tranquilidade, está programado para começar a partir do dia 1º de novembro. Então nós temos aqui essa matéria, que é um convite da organização que vai, que está realmente organizando o grande evento. O evento está aí para começar, vamos colocar aqui. Hoje em determinação, estamos construindo um espaço incrível para a 40ª Expoapa, a maior feira prefeitura de todos os tempos em Parnaíba. De 1 a 5 de novembro, uma programação repleta de atrações, exposições de gado, ouvinho, caprino e equipe, concurso da ideia, julgamento de raças, leilão, shows musicais e a primeira grande batejada na planície vitorânea, com R$ 53 mil em tempos. Os melhores bateiros do Nordeste estarão marcando presença. Olha, você viu aí, entendeu? O convite feito pela organização do evento. Esse convite foi feito através aí de toda a organização. Mas por trás de tudo isso, existe também a questão de que, Paulo? Existe hoje a questão de denúncias já contra a Expoapa. Como é que está isso? Como é que está essa denúncia? A gente vai colocar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar quais são realmente as denúncias que existem hoje sobre a Expoapa. Expoapa. Essas denúncias foram feitas através de pessoas que chegaram e disseram, olha, como é que pode? Será que os vereadores do Centro, como é que vão fazer a questão de uma Expoapa colocando aí nesse terreno? Será que houve realmente listação? Existe realmente esse terreno? Ele é realmente o presidente da Prefeitura, de quem ele pertence, de quem que é? Então, todas essas coisas, né? Eles foram, entendeu? Foram discutidos. Mas aqui, nós vamos colocar agora, é sobre a denúncia que foi feito. Mas será que os vereadores estão sabendo disso? Olha, se estão sabendo, entendeu? Eu não sei, mas que existe a denúncia agora, ela existe. E nós vamos colocar aqui para que você que está nos acompanhando aqui através do nosso canal do YouTube possa ver exatamente como realmente, de que maneira foi feito essa denúncia. Vamos colocar aqui agora para que você possa acompanhar a denúncia que foi feito. Por favor, aqui, ó, na tela. Parnaíba, 29 de outubro de 2023. Mais uma obra da Prefeitura Municipal de Parnaíba, feita por trás das noites. Sem nenhuma transparência de quanto foi gasto do dinheiro público no arretamento do terreno, onde está feito um novo parque de exposição. Veja o que diz a deputada estadual bolsonarista Gracinha Adão Santos. Esse é o desenvolvimento da maior exposição da região do hoje. O que a gente está dizendo, o senhor, a notícia, a potência, mas pelos que parceiros que estão juntos e que entendem e que todos nós ajudamos. Montamos um parque de exposição em menos de 60 dias com a ajuda da população. Todo o povo, do município, a população que está fazendo agora com a grandeza. Virar uma praça de alimentação feliz, negócios de máquinas, de tudo que tiver com a agrogrossa, exposição de peixe que nós teremos. Será uma novidade que Parnaíba nunca viu, a parazinha do alvo virar a par, virar a par e dizer que Parnaíba voltou ao negócio e como a pergunte. A deputada Gracinha Mão Santos, mente, tenta esconder algo, jogando que a obra está sendo construída pela população parnaipana, pois quem está trabalhando na obra são duas empresas que já possuem contratos milanarmos na prefeitura de Parnaíba, sendo elas SN Ambiental, Santos e Leão, com mostras fotos das máquinas e caçambas das empresas citadas. Obras essa que devem ser denunciadas no Ministério Público e no Tribunal de Contas, para que a prefeitura mostre as certidões do certame de licitação para realizar a construção do novo parque de exposição. É, deputada, pelo visto as coisas não vão ficar bom para gestão depois desse evento. A prefeitura deve ter que se explicar quanto foi investido naquela obra, quanto foi o arredamento do terreno, afinal o dinheiro é público e do povo contribuinte. Estamos de olho, direto da redação da... Olha, é uma coisa que nos chama a atenção, é o seguinte, é um grande evento. Esse grande evento, entendeu, vai trazer turistas, público, à Parnaíba. Agora, como é que é feita uma obra dessa, do jeito que está fazendo aqui a denúncia, se é verdade ou não, a denúncia está aqui, entendeu, com tanto dinheiro, sem a Câmara Municipal exatamente saber. Não sabem que investimento é esse, quanto foi gasto, se esse investimento saiu dos cofres da prefeitura, de onde saiu, qual a fonte, por quê? Mas, Paulo, mas tem que dar satisfação? Claro que tem que dar satisfação. O dinheiro é do povo, é público, tem que dar satisfação. É para deixar de fazer o evento? Claro que não. Um evento dessa magnitude não é para deixar de fazer. mas dentro do parâmetro legal, que realmente seja feito dentro da lei. Olha, porque é difícil para construir um posto de saúde, é tira daqui, tira dali, não pode mexer, porque se tirar, não tem. Olha, não faz, porque não tem licitação. A licitação ainda não saiu. E uma coisa deve sair em cima da hora. Sou contra, não. Quero que aconteça o evento e vai ser o grande evento. Agora, de que maneira, quanto está sendo gasto, quem está levando dinheiro, se o dinheiro público está sendo jogado pelo ralo? Aí, em si, quem é que deve saber disso? É a TV Litoral, através do canal no YouTube, página do nosso Facebook, nosso Instagram? Não. Quem deve saber são os 17 vereadores que lá estão, que são fiscais do povo, estão para fiscalizar o povo. Eu vou procurar conversar com o líder do governo, vereador Batista, que eu conheço como líder do governo dos grandes vereadores. Ele não leva problema, ele não leva briga, ele sempre leva a solução e sempre tem uma resposta. E vou conversar também com alguns vereadores para que a gente fique sabendo como realmente está esse andamento. Quanto foi gasto no terreno da prefeitura? Se é arrendado? Quem é o dono do terreno? Se houve licitação? Tudo isso para saber. Mas não que a gente encontre o evento, um evento é sempre benquisto, principalmente numa cidade turística como é Parnaíba. Continue nos acompanhando aqui, através da nossa TV Litoral Piauí, aqui no nosso canal no YouTube, também na página do nosso Facebook e no nosso Instagram, com várias matérias e notícias que você acontece, que você acompanha, sempre com a verdade nua e crua, doa em quem doer. Porque aqui não passa a mão na cabeça de ninguém, aqui sempre é a verdade. Nós queremos saber para dar satisfação ao povo. TV Litoral Piauí, canal no YouTube, TV Litoral, na página do nosso Facebook, TV Litoral e também no nosso Instagram. Fique ligado! A verdade nua e crua doa em quem doer.